Foram 50 anos de muito trabalho para alcançar o sonho da casa própria. O problema é que em um ano e meio depois de conquistar o que tanto queria, Linda Mar se deparou com uma série de problemas estruturais. Paredes rachadas, vazamentos, sendo tudo destruído. Linda Mar chegou a solicitar o conserto dos defeitos com a construtora. Sem resposta, ela não sabe mais o que fazer. Eu pago caro as prestações e estou vendo cada dia que passa a minha casa desmoronando e ninguém faz nada. Não tenho dinheiro para pagar advogado, para entrar com a ação, ou dinheiro para arrumar a minha casa, construir ela novamente. Para completar, Linda Mar teve sua saúde afetada por conta da situação do imóvel. Minha saúde está acabando. Se vocês querem saber, minha saúde está desmoronando, porque estão causando alergia. Eu só entrar na minha casa, eu começo por si, não paro mais de infiltração e mofo. Entre as reclamações mais frequentes em relação aos defeitos em imóveis estão pintura e acabamento mal feitos, vazamentos, infiltrações, rachaduras, desníveis e também problemas nas instalações elétrica e hidráulica. Mas quem compra um imóvel precisa ficar atento. Pela lei, existem alguns prazos para reclamar sobre esses problemas. Nos vícios aparentes, que é aquilo que a gente fala de danifico imóvel, você tem só 90 dias para reclamar, então logo você recebe as chaves. Aqueles vícios ocultos ou de difícil constatação, você tem 180 dias após descoberto o vício. Além desses prazos que eu mencionei, o Código Civil também menciona o prazo de 5 anos para a solidez da obra, aquela parte estrutural. Então é muito importante que, principalmente nos primeiros anos, você se atente a como estar a obra. Para evitar dores de cabeça desse tipo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás alerta os compradores sobre a necessidade de ter o acompanhamento de um engenheiro durante todo o processo de vistoria para evitar surpresas desagradáveis depois da compra de um imóvel, seja novo ou usado. Isso vai te dar a garantia que você está comprando um imóvel sólido, sem problemas, sem vícios construtivos, porque ele vai fazer todo esse levantamento para poder te fornecer essas informações e você realmente fazer um bom negócio. Todo esse cuidado pode evitar a situação que Linda Mar vive hoje, quando o sonho se torna um pesadelo. Obrigado.